E aí, galerinha, voltamos pro cultivo de novo, hein? Não tô dizendo que na roça não tem monotonia, todo dia é uma coisa nova, um serviço novo todo dia. E vamos que vamos. Até a hora que o Petrão não surtar água de novo, hein? Olha lá. Tá difícil esse ano. É água em cima de água, mas vamos embora. Tudo de bom.